Aí galera da J-Dingo, esse é o Mini MD Play Vou mostrar aqui pra vocês o equipamento, que bacaninha Que parece riscado, mas não é riscado não, tá? É uma película de proteção, ele vem aqui com o liga e desliga O cartão de memória que a gente manda pra você com 8GB e com 8000 jogos Desse lado daqui o volume Um fone de entrada que não vem no equipamento, mas a J-Dingo manda também E aqui a entrada USB pra você poder mudar aí os jogos, carregar ele certinho Uma coisa interessante que ele vem aqui, ó É uma lanterninha, ele vem com uma lanterna bacaninha Aqui tá meio claro, mas acho que dá pra ver aqui, ó Bem, é bem interessante esse equipamento Ele roda de natureza o Game Boy Advance, o Super NES, o NES e o Mega Drive Além disso ele roda MP3, MP4, pode guardar fotos Pode usar aí no busão, que é um equipamento bem pequenininho, cabe no bolso E a gente colocou também alguns emuladores dentro do emulador do Game Boy Advance Ou seja, o Master System, o Game Gear e o Game Boy estão emulando pelo emulador de Game Boy Advance A emulação do Master System não fica tão legal não, mas dá pra jogar Agora a emulação do Game Gear e do Game Boy fica tranquilo Então eu vou mostrar pra vocês aí alguns jogos Ele só tem 4 botões, tá? O que não atrapalha aí na maioria dos jogos Até porque o foco dele sempre foi Mega Drive, com 3 botões, né? Mas ele roda Super NES também, mas não atrapalha na maioria dos jogos Então aqui pode ver que não tem aqueles botões de ombro, né? São 4 botões, equipamento bem simples, direcional O legal é que ele salva também os jogos Você pode salvar os jogos na hora que você quiser, de todos os emuladores Então a gente vai ver aqui um rapidinho aqui de Super NES Vamos ver se vocês conseguem visualizar Eu tô entrando aqui pelo visualizador de arquivos Aliás, eu cliquei em NES aqui sem querer, né? Vamos em Super NES Cliquei aqui no visualizador de arquivos Pra você poder ver os arquivos que estão dentro do cartão Ele tem um monte de jogo dentro dele Mas eu vou pelo cartão que eu separei por pastas Então fica bem legal aqui pra vocês darem uma olhada nesse equipamento aqui Equipamento mais barato que a gente tem na Jatadinho Que emule tudo isso, né? A gente tem mais barato a que emula só o NES Mas esse aqui emula todos Então esse jogo aqui de porrada aqui Vamos ver qual é que é Então você dá o Open aqui Vamos ver se ele melhora a imagem Vou colocar mais pertinho aqui Vamos lá Dá Jaleco Deixa eu dar uma Enter aqui Se vocês verem, a emuleção dele é ótima Perfeita Esse jogo aqui pouca gente conhece Mas ele saiu no ocidente também Não é som do Japão não É um jogo de luta Eu tirei o som Vamos ver se a gente consegue colocar uma imagem melhor Pro oi que não é a vida Agora sim A emulação dele é muito boa Esse direcional dele também aqui Todo analógico Bem bacana de trabalhar Aí já perdi aqui Vamos lá Bem, vou mostrar uma série de joguinhos aqui Emulando Mas é um equipamento bem bacana Aproveite aí Entra no site da Jatadinho A gente tem vários modelos de equipamento pra você Esse aqui tá disponível na cor preta E na cor branca 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 E na cor branca